Falando em Belitânia, a gente lembra de futebol. E futebol no Aratu Notícias é com o Caio Leone. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite a você ligado e conectado no Aratu Notícias. Vou começar falando sobre o Tricolor Baiano. Há mais de um mês, sem saber o que é vencer, o Bahia enfrenta a rival por vaga na Libertadores. Juntos na tabela, o sétimo colocado Bahia com 46 pontos, mede forças com o São Paulo em sexto, que tem cinco pontos a mais que o time baiano. Sem vencer a três partidas, o Esquadrão precisa voltar ao caminho dos três pontos, dentro da Fonte Nova. Mais uma oportunidade para a gente chegar perto do nosso objetivo. A gente vai estar em casa junto ao nosso torcedor. 90 minutos agora para botar em prática e trazer esses três pontos para a gente. A expectativa é que, enfim, Rogério Senna atenda ao apelo da torcida e escale Luciano Rodrigues como titular, já que Tassiano está suspenso. Outro uruguaio que pode aparecer entre os 11 é o volante Acevedo. Destaque na derrota para o Vasco na última rodada. O atacante Biel, que poderia ser uma alternativa na frente, está vetado, já que voltou a sentir dores na coluna. A expectativa do torcedor tricolor é pelas mudanças em peças que não estão dando resultado. Por exemplo, o Jean Lucas poderia dar lugar ao Nicolás Acevedo, que entrou muito bem contra o Vasco da Gama. No ataque, Lúcio Rodrigues tem que substituir Tassiano, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Só que o Bahia também pode entrar com a Demi pelo lado direito, caso o Rogério Senna opte por ter um meia de criação, que seria o Everton Ribeiro. Agora é hora de falar do rubro negro baiano. Embalado por três vitórias seguidas, o Leão comemora importante salto na tabela. Um time nos braços da torcida colossal, que segue escalando degraus no Campeonato Brasileiro. O Vitória, que passou o campeonato inteiro brigando na parte de baixo da tabela, reagiu e já é o 12º colocado. Zona que classifica para a Copa Sul-Americana. São incríveis cinco vitórias nos últimos sete jogos. Agora o foco total do Leão é todo no Corinthians, próximo adversário no Barradão, onde o time rubro negro venceu as últimas três partidas. Para o próximo compromisso, Vitória terá o importante desfalque do lateral esquerdo Lucas Esteves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o técnico Tiago Carpini poderá contar com o atacante Gustavo Mosquito e o volante Leonardo, que não enfrentaram o Atlético Paranaense por acúmulo de cartões. Após vencer o Red Bull Bragantino, o Fluminense e o Atlético Paranaense, oponentes diretos pela manutenção no Campeonato Brasileiro da Série A, o rubro negro respirou na tabela e agora é o 12º colocado. O mais importante, a esperança de ficar na Série A, ganhou muita força. Os torcedores do Vitória já garantiram 20 mil ingressos para o jogo contra o Corinthians, outro confronto direto. Mas o Vitória perdeu dois jogadores importantes, o Lucas Esteves e o William Oliveira. Vitória que, com o Tiago Carpini, conseguiu fazer um campeonato completamente diferente, campanha de G6, de Libertadores, no 2º turno. É isso, Pablo. Essas foram as notícias de hoje. Eu volto amanhã no Aratu Notícias. Tchau, tchau.